Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como estava a minha dispensa e toda a reorganização que eu fiz. Tivemos uns problemas, então eu tive que colocar muita coisa dentro de caixas fechadas e dessa forma a gente não estava consumindo as coisas. Então eu decidi voltar para o meu método antigo e pra isso eu decidi primeiro fazer uma limpeza geral. Eu tirei tudo de dentro e limpei pedaço por pedaço. Aqui na parte de cima, eu estou limpando de cima e abaixo. E essas coisas aqui eu achei que era como se fossem perrujado, mas aí eu decidi passar um paninho e... Não é. É como se fosse uma sujeira que grudou, mas ela saiu. Não é. Então... Nossa, ficou assim Pensei que fosse tudo ferrugem Mas, evidentemente É só, sujo Depois de limpar Tem todos esses lencinhos aqui Tirei tudo Então aqui eu tirei tudo Que tava lá De comida De lanche Bebidas Molhos Tudinho Tá mais ou menos por categoria aqui nessa parte E aí agora eu tenho que reorganizar tudo Com os potes que eu já tinha antes No layout Então, antes de ter a dispensa com aquelas vasilhas fechadas Eu tinha, assim, potes brancos Se eu achar um vídeo eu coloco aqui também Então eu tirei tudo Coloquei nas fechadas E eu tô pronta pra voltar pra esse estilo novamente Eu tenho todas as vasilhas que eu já tinha Algumas eu comprei no Alva como essa aqui Que foi R$3,75 E essa aqui também foi R$3,75 E vou testando aqui como eu vou querer fazer Um novo design Bom, e aqui eu já criei mais ou menos um layout Que provavelmente eu irei seguir Mas só vou saber mesmo quando começar a colocar as coisas E pensar em locais melhores pra certa coisa Então, começar, vamos lá E aí Vamos lá. 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 Sal, Vamos lá. 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 Vamos lá.